Nossa Senhora Rainha, neste quinto dia da nossa novena, te pedimos a graça da fortaleza. Tu que foste coroada como Rainha dos Mártires, nos ajudes a ser fortes em meio às adversidades e a perseverar na fé, mesmo diante das dificuldades. Querida Mãe, intercede por nós junto ao Teu Filho Jesus, para que possamos receber a força necessária para enfrentar os desafios da vida com coragem e confiança. Que Tua realeza nos inspire a ser testemunhas fiéis de Cristo, vivendo com determinação e firmeza em nossa fé. Nossa Senhora Rainha, desata os nós da fraqueza e do desânimo que nos afastam de Deus. Envolve-nos com Teu manto de amor e proteção, e concede-nos a graça de viver cada dia com fortaleza, confiando na força divina que nos sustenta. Ó Mãe Santíssima, que Tua coroação no céu nos recorde da força e da coragem que vem de Deus. Desata os nós que nos impedem de viver em fortaleza e guia-nos no caminho da perseverança e da firmeza na fé. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos. A quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós pecadores. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho. E ao Espírito Santo. Como era, no princípio. Agora e sempre. Amém.